Tá maquiando a dor com um sorriso Disfarçando a tristeza com o olhar Diz pra todo mundo que vai tudo bem Mas sei que está difícil suportar Filho, eu sou teu Deus e te conheço bem Sei tudo o que se passa com você Mas não se preocupe, só confia em mim Estou escrevendo algo novo pra você Eu sei que você está cansado de tanto lutar Mas é só questão de tempo, tudo vai mudar As coisas vão dar certo Às vezes temos que deixar as lágrimas rolar Procurar um ombro amigo pra desabafar Pois ninguém tem o coração de ferro Eu estou cuidando Eu estou cuidando, vou cumprir cada promessa que te prometi Vou fazer na tua vida o que ainda não fiz Eu cuido de você, meu filho, estou aqui Segure minhas mãos, eu não vou te soltar Você não vai navegar sozinho neste mar Do outro lado vou te ajudar a chegar Descansa Eu acalmo o vento Descansa Descansa, filho de sustento Descansa Descansa, estou resolvendo Descansa, filho estou fazendo Descansa, eu estou agindo Descansa, pode ficar tranquilo Descansa, eu luto por você Pode lançar a rede Bonância eu vou trazer Bonância eu vou trazer Eu estou cuidando Vou cumprir cada promessa que te prometi Vou fazer na tua vida o que ainda não fiz Eu cuido de você, meu filho, estou aqui Segure minhas mãos, eu não vou te soltar Você não vai navegar sozinho neste mar Do outro lado vou te ajudar a chegar Eu estou cuidando Vou cumprir cada promessa que te prometi Vou fazer na tua vida o que ainda não fiz Eu cuido de você, meu filho, estou aqui Segure minhas mãos, eu não vou te soltar Você não vai navegar sozinho neste mar Do outro lado vou te ajudar a chegar Do outro lado vou te ajudar a chegar Eu vou te ajudar a chegar